Vício Louco Quem é? Alô meu bem? Você de novo cara Eu já disse que eu não quero mais falar com você? Ah ah Príncipe dos DJs Mas de uma hora que te sou som Não bate amor O telefone na cara Já te mandei mil cartas de amor E você nunca deu valor Não leu as gol As minhas palavras Já fiz canções com o seu nome Você nem ligou Amor atenda não é trote Volte por favor Eu não aguento um minuto longe de você Eu não te esqueço Meu amor Não há Não há amor Esse teu papo é caô Você tá girando ou não Com o meu coração Não há Não há amor Esse teu papo é caô Você tá tirando ou não Com o meu coração O melhor do brega Longe de você Longe de você Longe de você Eu não te esqueço Esse teu papo é caô Esse teu papo é caô Você tá tirando ou não Com o meu coração Não há amor Esse teu papo é caô Você tá tirando ou não Com o meu coração Com o meu coração Com o meu coração Com o meu coração Você tá tirando ou não